Música Vendeu seu perno, seu relógio e sua alma E até o santo ele vendeu com muita fé Comprofiado pra fazer sua mortalha Tomou um gole de cachaça e deu no pé Mariazinha ainda viu João no mato Matando um gato pra vestir Santamorim E aquela tarde, já bem tarde, comentava Lá vai um homem se acabar até o fim E o homem deu toda a cachaça da cidade Bateu com força em todo o mundo que arrepia Gastou seu moço, maçamou desesperado O meu confete, serpentina, fantasia Levou o tom bem no meio da avenida Desconfiado que outro gole não bebia Morreu no tom e foi pisado pela escola Morreu de samba, de cachaça e de fobia Tanto ele vestiu na brincadeira Pra tudo, tudo se acabar na terça-feira Morreu de samba, de cachaça e de fobia E até o santo ele vendeu com muita fé Morreu de samba, de cachaça e de fobia Tomou um gole de cachaça e de fobia Tomou um gole de cachaça e de fobia Gastou seu moço, maçamou desesperado Meu confete, serpentina, fantasia Levou o tom bem no meio da avenida Desconfiado que outro gole não bebia Morreu no tom e foi pisado pela escola Morreu de samba, de cachaça e de fobia 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 Obrigada.